Fala Libra, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para a parte efetiva de Libra. Pega aquilo que ressoar, não ressoar nada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Ok, Libra? Vamos lá, Libra. Vamos ver com o Animal Spirit qual é a tua energia geral, tá? Qual o principal conselho aí que o Oráculo dos Espíritos dos Animais tem para você, independente da tua situação. Aí depois a gente vai abrindo aqui com os outros decks para a gente ver o que eles têm a dizer, tanto para quem está numa relação, quanto para quem está solteiro ou solteira, ou quer alguém ou não quer. Enfim, vamos ver o que que sai aqui, né? Vamos lá, Libra. Boa sorte para você. Uma energia, por favor, para Libra. Uh! A Mariposa. Energia de ar. Energia de vocês. Gêmeos, Libra e Aquário. Uma carta que fala muito forte de saindo de um processo, de um momento de escuridão e tendo uma clareza sobre o que está acontecendo em alguma situação interna. Não acho que nesse caso seja algo externo. Pode ser? Vamos ver. Um processo de cura e mudança de padrão mental a respeito de alguém ou de uma situação. O tubarão. Energia de água. Câncer, peixes ou escorpião. Um. Eram duas aqui, eu vou aceitar. Dragonfly. Libélula. E a baleia. Energia de câncer, peixes ou escorpião. Então, aqui a gente tem duas energias extremamente racionais. Duas energias racionais aqui, ao mesmo tempo, que pode vir a oscilar em algum processo aí. Pode ser dentro da relação ou vocês em dúvidas a respeito de alguém. Ou até mesmo dentro da relação, essa questão da dúvida que vocês podem ter. Só que, ao mesmo tempo, aqui a gente tem outra energia. Duas outras energias. Água, câncer, peixe ou escorpião. De duas cartas do mar. Que falam de sentimentos profundos. Mas também uma resistência. Eu sinto que tem um pouco de resistência em, por muitas das vezes, sair de um conflito mental e assumir algum tipo de sentimento aí por alguém. É o que eu estou sentindo aqui. É como se vocês soubessem o sentimento que uma pessoa tem por vocês. E vice-versa. Mas, muitas das vezes, você finge que não está vendo a coisa aqui. E acaba ficando como o tubarão. Querendo saber como é que está a situação do outro. Se o outro está conseguindo viver. Aquela coisa toda. Mas, no fundo, não consegue. Você não consegue assumir. Ou se assume, tem algum impeditivo aqui. Só que aí, aqui também, essa carta da Libéola, pede sempre para vocês tomarem cuidado com a oscilação de sentimento. Com a oscilação de sentimento. Um desequilíbrio mental e emocional aqui. Por justamente não ter um sentimento muito bem definido dentro de vocês. E, necessariamente, eu não estou falando um sentimento que envolve apenas a outra pessoa. O que vocês têm... O que vocês sentem a respeito do outro. Não é muito bem isso que eu estou falando. Eu estou falando que vocês ainda não conseguem discernir, de fato, o que vocês têm dentro de vocês. Sabe? O que vocês sentem a respeito de vocês mesmos. Porque, quando está tudo bem equilibrado aqui, você entende como amar o outro. Como que você quer uma relação, né? Lógico, sem pré-definir nada, né? Mas, assim, você não só estando aberta às outras oportunidades para poder ser flexível. Só que aqui existe uma rigidez. Tem sentimentos profundos aqui. Então, é como se vocês também estivessem passando por um momento, por uma fase. Ou precisassem passar. De colocar, realmente, para a superfície todos os sentimentos que vocês estão tendo aí. A respeito de alguém ou uma compreensão de vocês mesmos. Para saber se essa oferta que vocês receberam. Ou se essa relação que vocês estão. Ou se essa pessoa que vocês gostam. Enfim. É aquilo que vocês querem. Porque, volto a dizer. Ao mesmo tempo que vocês querem, existe uma rigidez de não quero. Eu quero ou não quero. Eu quero ou não quero. Fica um pouco nisso. No fundo do deck, a gente tem crocodilo. Novamente, uma energia de água aqui. Câncer, peixes ou escorpião. Aqui, vocês podem estar lidando com uma pessoa que está passando por um processo de cura emocional. E pode estar meio que prendendo vocês em algum contexto energético. Então, a carta do crocodilo é uma carta que fala de observação, de análise. De um sentimento, de uma coisa meio parada também. É como se alguém estivesse observando vocês, mas não agissem. E vice-versa. Pode ser vocês aqui também. Estando numa relação ou não. Tem alguma coisa que está um pouco parada. Ou que precisa de uma análise melhor. E que vocês sabem que isso que vai fazer a total diferença. Independente do contexto de vocês. Certo, Libra? Vamos ver aqui. Mensagem profunda. Vamos ver com os videntes da luz. Para quem está numa relação. Depois, eu tiro para quem está solteiro. Solteiro. Vamos ver. Para quem está numa relação, Libra. Libra que está numa relação. Qual o conselho? Nossa. O Eremita. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Com o que eu falei inicialmente. É um momento de recolhimento aqui. Pode ser seu. Ou pode ser do parceiro. A gente tem energia de virgem. Ou da parceira. Pessoa no qual vocês estão. Para quem está numa relação, Libra. Dois de espadas. Olha. Aqui, realmente. A vida está pedindo para vocês olharem para além de algum contexto. De fato. Eu acho que também. Não é nenhum contexto em si concreto. Mas é como se vocês precisassem olhar mais para vocês aqui. E observar. Tocar realmente em alguns pontos que vocês... Que vocês evitam de mexer. É o que estão me falando aqui. E que isso pode estar interferindo num processo evolutivo da própria relação. Porque dois de espadas é uma carta que fala de decisões também. Decisões racionais. Mas o que eu sinto aqui. É como se vocês precisassem... Tivessem a necessidade de olhar mais para dentro de vocês. E fazer escolhas racionais a respeito do que vocês estão sentindo. Eu quero sentir isso aqui. Eu quero continuar sentindo isso. Eu tenho muito ciúme. Eu quero continuar sentindo isso do meu parceiro ou da minha parceira. O que eu preciso fazer de diferente aqui? Muitos, sim. Podem optar em não ficar mais na relação. Tudo bem. Mais um. Vamos ver. Mais um para a Libra. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala de que as coisas podem estar indo muito lento. Lentamente. Porque o Cavaleiro de Ouros é uma energia lenta, devagar. Mas que traz estabilidade. Tá? Só que nesse sentido aqui. Nesse sentido. Aqui. Se vocês querem reformular, melhorar a relação. Novamente, tá me pedindo para vocês olharem para dentro. Não só olharem para a relação. O que está errado na relação para modificar. Nesse contexto, é muito de olhar para si. Para poder ir plantando novas sementes aqui. E assim, tem chance. Se a relação não está legal. Se você vê coisas que não são legais. Aqui fala que tem chance de mudar essa perspectiva. Mas se muitos querem optar por outras coisas. Outras oportunidades. Aqui também está falando que é válido. Que tudo bem. Tá? Que vale a pena também. Mas o mais importante são vocês olhando para as motivações internas de vocês. Sem se basear na própria relação. É olhar para si. E falar. Pera aí. É o momento eremita. E pensar. Pera aí. Como que eu posso encontrar a minha conexão. A conexão com o meu verdadeiro eu aqui. Sem afetar a relação. No fundo do deck, a gente tem o 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala de expectativas. E é uma carta que fala também de novas possibilidades. Então, assim. Pode ser que vocês estejam criando, sim, muitas expectativas em cima. De uma situação que está indo ainda lento demais. Que não tem uma certa estabilidade. Pode ser que muitos tenham começado uma relação muito rápido aqui. Sem pensar muito. Ah, já vou morar junto, vou casar. Não pensou muito em como fazer as coisas. E é nesse pensar. E é nesse não pensar de como as coisas deveriam ter sido feitas. Que de forma correta, vamos dizer assim. E eu não estou falando correta socialmente. Correta a nível energético. Que vocês acabam se deparando. Ou irão acabar se deparando com... Alguns bloqueios internos. Algumas situações emocionais. Que poderia ter sido evitadas. Se vocês tivessem dado esse tempo deremita aqui pra vocês. Então, se vocês... Volto a dizer. Se vocês estão passando por uma crise na relação. Estão olhando pra outras pessoas. Outras possibilidades. Né? Ou estão criando expectativas também demais. Em cima do contexto. É o momento de parar de olhar pra frente. E olhar pra dentro. Ver o que vocês podem mudar. Dentro de vocês aqui. Não pelo bem da relação. Mas pelo bem de vocês. Pra vocês aí... Terem uma clareza de fato. O que vocês vão fazer. Se vocês ficam. Ou se vocês vão embora. Tá? Eu vejo que pra muitos aqui. Tem uma possibilidade de reajuste na relação. Da coisa ficar legal. Da coisa ficar bacana. Mas essa reflexão sobre si mesmo. Que a gente tem muitas... É... Gente. Peraí. Deixa eu terminar a frase. A reflexão sobre si mesmo. É mais importante do que vocês. Ficar esperando do outro alguma situação. Tá? Porque muitas das vezes. A gente exige muito do outro. Posturas. Coisas. Que se a gente parar pra pensar. Aquilo que o outro tá fazendo. De errado. Que a gente considera errado. Ou incomoda a gente. É exatamente aquilo que a gente tem dentro da gente também. Então. É como se você precisasse ficar realmente como espectador. De toda essa situação que você tá vivendo no teu relacionamento. É? Não ficar mais numa posição tão ativa. Tão à frente. E eu não tô falando pra deixar o parceiro ou a parceira dominar vocês. Não é isso. Mas é olhar e falar assim. Peraí. Vamos lá. Deixa eu dar um... Uma pausa aqui. Clique. Né? E deixa eu ver aqui o que que eu tô fazendo de errado. Ou o que que eu tô me importando demais. Ou o que que eu não tô vendo aqui. Como deveria ver. Enfim. Vamos ver aqui agora pra quem tá solteiro. Para quem tá solteiro. Libra solteiros. Libra solteiros. O pendurado. Energia de peixes. O pendurado. Uma carta que fala de iluminação também. O sol. Duas cartas de iluminação. Então aqui tá falando que os caminhos estão abertos a partir do momento... É... Pros solteiros, tá? Que conseguiram enxergar alguma coisa que não estavam enxergando. Talvez em si mesmos. Ou... Numa antiga relação terminou. Aí vocês viram uma... Uma coisa... Onde vocês se colocaram e falaram. Meu... Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso aceitar mais isso. Mais um favor para os solteiros. Ui! Jesus. Calma. A lua. A lua é uma energia do oculto. A gente tem o sol e a gente tem a lua. Aqui novamente tá me pedindo também. Tanto pra quem tá numa relação. Quanto pra quem tá solteiro. É... Pode ser que muitos também estejam afastados de alguém. Me fala muito disso aqui também. De um momento de pausa. De análise. É... Mas o que eu sinto aqui é que é o momento de também olhar para os sentimentos que estão colocando vocês em altos e baixos. Em situações de altos e baixos aqui. Como eu havia dito. E eu acho que eu cheguei a falar isso no início. Uma energia de altos e baixos aqui. E aqui também tá me falando muito forte. Altos e baixos. As polaridades aqui. Tá? Então é o momento de você entender. Se a fase da lua tá te influenciando. Como que você fica emocionalmente. Eu não sinto... Eu sinto que os caminhos do Libriano... Dos Librianos estão abertos. Mas eu sinto que tanto pra quem tá numa relação. Quanto pra quem tá solteiro. É o momento mais de olhar pra si. Pra poder ver o que que... Não deve se repetir. Nas... Relações próximas. Ou na própria relação. Né? Vamos ver aqui com o... Deu touro. Aqui me fala muito também. Pra quem tá solteiro. De que quanto mais vocês... É... Eu acho que também serve, gente. Por isso que eu sempre falo pra vocês assistirem todos aqui. Tanto pra quem tá solteiro. Quanto pra quem tá numa relação. Porque os conselhos acabam servindo um pro outro. Né? É... Pra vocês aqui com essa carta do sol. A carta do enforcado. A carta da lua. É como se vocês precisassem mostrar um outro lado de vocês. Que tá... Que tá guardado aí. Que o libriano não consegue por algum motivo. Por gosteiros emocionais. Ou por... Porque a Lu também fala muito disso. Ou por crenças limitantes. Essa riscarem coisas diferentes. Em coisas novas. E serve também pra quem tá numa relação. Não achar que usar a mesma roupa pra sempre. O mesmo tom de roupa pra sempre. Ou não comer o que você gostaria. Por causa disso, daquilo. Ou que o sujeito vai falar isso. Vai falar aquilo. Meu. Aqui tá falando que vocês têm que ser vocês. Independente do que falem. Independente do que falem. Tá? Vamos lá. Eita. Vamos ver aqui. Pra quem tá numa relação. O Eremita, por favor. Pra quem tá numa relação. Libra. Libra. Cavaleiro de espadas. Olha. Aqui. Me fala muito. De que vocês podem começar a receber muitos. Muitas. Muitos insights. Sabe? Na própria relação. Do que vocês precisam mudar. É como se vocês vissem. Nos próprios choques de realidade. Dentro da relação. No convívio com o parceiro. Com a parceira. Uma possibilidade de. De se olhar no espelho. É se olhar no espelho aqui. Gente. Eu tô sentindo uma energia muito. Muito forte. Sabe? Tipo. Pra Libra. Tô até com vontade de chorar. De tão forte que tá. É. É como se vocês tivessem aqui, gente. Uma. Gente. Eu tô sentindo que pode ter realmente muita gente emocionada nesse. Não no vídeo em si. Pode ser. Mas eu acho que muitos librianos estão passando por momentos muito difíceis aqui. E por isso que eu acho que eu tô desse jeito. Mas essa vida tá falando pra vocês. Pra vocês enfrentarem. Que vocês tiverem. O que vocês tiverem que enfrentar. Aqui me fala muito também. De que vocês podem estar lidando com uma pessoa que é bem. 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 Ou vocês podem ser assim. Bem. Fechar. Que não tem papas na língua. Uma pessoa que chega e fala. Sem dó, sem piedade. Então, por um lado. E se isso tá magoando vocês aqui. Que falem coisas que não são agradáveis pra vocês. É. Aqui tá falando que é aí que tá a chave pra mudança. Seja pra você ficar. Ou seja pra você ir embora. Aí que você vai descobrir. Não só quem é a pessoa. Mas quais são os pontos essenciais que você precisa mudar. Se dois de espadas para Libra. Nossa, Libra. Tô muito emocionada aqui. Dois de espadas para Libra. Nossa. Dois de espadas com dois de paus. Uma carta que fala de querer recomeçar. Pode ser na relação. Pode ser que muitos tenham já conseguido despertar alguma coisa aí. Que fez com que... Vocês vissem que as coisas não eram como vocês estavam esperando. Pra positivo, pra negativo. Mas independente do que seja. Existe um recomeçar aqui. Então se você percebeu que o parceiro é assim. Ou a parceira é assim. E não é pra você. Então aqui tá falando que recomeça. Recomeça tua jornada. A gente tem a estrela invertida. A energia de aquário. É uma carta que fala nesse contexto de vocês perdendo um pouco a fé. Seja nessa relação. Ou como que vai ser a partir de agora sem meu parceiro. E o dois de ouros. Mas uma coisa que é garantida é o teu equilíbrio. Aqui. Se você conseguiu se reconciliar com teu parceiro. Independente do que tenha acontecido. É o momento de você não perder a fé. Não na relação. Nunca perder a fé em si mesma. Porque se você perder a fé em si mesma. Nada acontece. Sabe? Então o dois de ouros aqui me fala de equilíbrio. De que as coisas vão se equilibrar. Independente do caminho que você escolha. Cavaleiro de tentáculos. Para quem está numa relação. Para a libra. Três de paus. É uma carta que fala de novas possibilidades. Também de expectativas. Novamente a carta saiu aqui de novo. Mas aqui tá me falando que se você quiser optar por uma situação. E que te traga menos confusão. Principalmente psicológica. Dúvidas. Humilhações. Que eu sinto muito forte isso aqui também. Do parceiro ou da parceira. Gente. Uma energia quase que de. Se não for. De uma relação abusiva. É. Eu sinto que muitas aqui. Podem estar vivendo uma relação abusiva. Sem saber que é uma relação abusiva. É o que estão me falando muito forte aqui. Muito forte. Eu acho que é por isso que eu tô do jeito que eu tô. Mas aqui eu vejo que vocês têm. Forças o suficiente para sair dessa situação. No fundo do deck a gente tem um pendurado. Uma energia de análise. De se colocando numa posição realmente para renascimento. Para vocês. Vocês olhando aqui para esse contexto. É... Numa forma de... O que que eu posso tirar dessa situação como aprendizado para seguir em frente. Ou para permanecer se o acordo for bacana. Se for tudo bem. Tá? Se der tudo certo. Mas aqui também falando que vocês podem estar lidando com uma pessoa muito possessiva. Obsessiva. Que quer ganhar todo o custo. Pode ser que tenham crianças envolvidas. Então a gente tem a lua invertida. Com três de copas. E o três de ouros. E o oito de espadas. Olha. Não é querer dizer. Mas muitos estão vivendo uma relação de triângulos amorosos aqui. Pode ser alguma coisa que envolva trabalho. Alguém do trabalho. E isso vai ser revelado. Porque a lua com três de copas. É triângulo amoroso. Não vou falar que é para todo mundo. Porque se vocês já estão sendo incluídos disso. E a coisa já não está aqui. Está como o dois de espadas aqui. Vocês iludidos. Querendo tomar uma decisão também não consegue. Desistir um só. Então a vida está falando. Independente se essa situação veio à tona ou não. Você já tem indício suficiente para não ficar errado. Então você pode partir. Tá? Vamos lá. O enforcado. Está fazendo aqui por favor. Ou para quem está solteiro. Nossa. Mas já. Dez de paus. Com o enforcado. Dez de paus. Dez de paus com o enforcado. Eu sinto que vocês estão ainda finalizando uma situação. Dentro de vocês aí. E eu não estou falando somente de relacionamento antigo não. Alguma coisa da vida. Que vocês estão olhando realmente por outro ângulo. E estão tentando compreender. E eu vejo que muitos librianos não estão prontos. Ou não querem uma relação. Quem está solteiro. Que eu estou falando. Solteiro. Solteira. E se vocês estão já se envolvendo com alguém. Ou querem se envolver com alguém. Olha. Aqui pede primeiro. Para vocês olharem para dentro de vocês aqui. Porque existe ainda uma sensação de culpa. A respeito de algo aqui. O julgamento. Rainha de copas invertida. Nove de espadas. Olha. Ai gente. Está coçando. Não é a tatuagem. Agora sempre te dizer que é o mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado faz a gente se coçar para caramba. Gente. Olha só. Aqui vocês podem ter lidado. Ou estão lidando. Ou voltarão a lidar. Olha aqui. O julgamento. Com a rainha de copas invertida. Me fala de uma pessoa que gosta de vocês. Mas também gosta de controlar. Uma pessoa possessiva aqui. Obsessiva. Ciumenta. Eu acho que é por isso que vocês têm que analisar. Gente. O juiz está coçando. Se vocês querem essa pessoa de volta ou não. Tá. Analisem. Analisem. Quase pulou sete de espadas aqui. É como se vocês também estivessem tendo uma clareza. De um peso que vocês carregavam. Que vocês não querem carregar mais. Eu estou decidida a ficar solteira ou solteira. Eu não quero. E parece que tem alguém querendo voltar aqui para a energia de vocês. O sol está fazendo aqui para os solteiros. Por favor. Gente. Que coceira. Brasil. Volto a dizer. Não é minha tatuagem. É o mercúrio retrógrado mesmo. Que faz a gente coçar tudo. Ui. Vamos lá. Pularam duas cartas aqui. O sol com dois de copas e um rei de ouros. Olha. Aqui. A gente está falando. Pode ser que vocês conheçam. Olha essa combination aqui. Brasil. Libra. Aqui a gente tem touro, virgem ou capricórnio. Encontro de almas. Uma felicidade aqui. Eu acho que muitos também com esse pendurado e o dez de paus. Tiraram um sentimento de culpa a respeito de algo. Ou de alguém. Entenderam que o problema aqui não eram vocês. No fundo do deck a gente tem a força invertida. Valete de ouros invertido. Oito de copas. Olha. E a roda da fortuna. Olha só. Aqui. Eu estou sentindo aqui. Que tem uma nova oportunidade na vida de vocês. Que está parada. Por algum motivo. E eu acho que tem a ver ainda com essa questão da reavaliação interna. Tá? Tem uma situação. Tem uma oferta. Novamente energia de terra. Que está meio parada. Lembra que eu falei que o pendurado. É uma carta que fala de distanciamento. Ou uma carta que fala de que deu uma pausa num contexto. Então não está muito forte para isso. Opa. Não caiu. Então pode ser que muitos estejam afastados de alguém. E querem uma reconciliação. Querem uma reconciliação. Querem um reencontro. Eu sinto que isso vai acontecer. Tá? Para quem quer uma pessoa nova mesmo. Muito forte aqui. Energia de terra. Touro, virgem e capricórnio. A lua está fazendo aqui, por favor. A temperança invertida com a lua. Olha. Aqui está... Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então aquele valete de ouros com a carta da força invertida. Fala muito para vocês. Lembra que eu tinha mostrado? Fala muito para vocês não tentarem controlar uma situação que está parada. Por que que está... Não tentar controlar. Ou seja, não forçar um contato com alguém que vocês possivelmente já conhecem. Hoje são distantes. Não tentarem forçar. Ah, eu quero ligar porque eu amo. Porque a pessoa... Aqui está falando para não fazer isso. Por quê? Vai chegar no tempo certo, Libra. Se eu não me engano, eu falei alguma coisa disso. O que é seu? Está guardado, Libriane. Na última tiragem. Por quê? Porque aqui está falando que vocês podem interromper um processo de cura, de libertação a respeito de alguma coisa na vida pessoal de vocês. Tá? Algum sentimento de culpa que vocês têm a respeito de algum contexto? E se vocês não curarem, se vocês não se libertarem, se vocês não compreenderem e entenderem que não é para se sentir culpados, essa oportunidade aqui, ela não destrava. Então, não tentem insistir em algo que não é para acontecer agora. Mas acontece. A temperança invertida me fala de impaciência. Também com o processo de vocês e também, possivelmente, com o processo do outro. Às vezes, a pessoa some, acontece alguma coisa. A pessoa fala que não está bem. Ah, porque não me ama, porque não sei o que. Gente, não tem, às vezes, não tem, às vezes, às vezes, não tem nada a ver. Pode ser que tenha, vou colocar parênteses, tá? Mas tem alguns casos aqui, não tem nada a ver. Às vezes, a pessoa está no momento dela e está muito mal mesmo. Então, aqui, para vocês terem paciência com vocês, com o processo de cura de vocês, olharem para vocês e também olharem para o outro aqui. No fundo do deck, a gente tem dois de espadas, oito de espadas, a grande sacerdotisa e a carta dos namorados e os sete de outros. Olha, aqui, a vida, novamente, está pedindo para vocês acalmarem o coração de vocês, ouvirem a intuição de vocês, não ficarem muito mentais, achando que essa, volto a dizer que essa pessoa não ama, que é isso, que é aquilo, blá blá blá. Mas é aquilo, não querem esperar? Dois de espadas fala de decisões racionais, certo? Vamos ver com o baralho cigano? Para Libra, para quem está numa relação. Nossa, que tiragem forte, cara. Eu estou, assim, me controlando para não chorar aqui. Eu não sei explicar. Libra, eu não sei explicar. Só sei que eu estou toda arrepiada aqui. Toda. Toda. Vamos lá, um conselho para quem está numa relação com o baralho cigano, por gentileza. Para quem está numa relação, por gentileza. Seis de ouros, a carta dos trevos. Você me fala de pequenas dificuldades, mas que você pode pedir ajuda de algumas pessoas, nem que seja se for apoio material, se for apoio verbal, conselhos. Aqui eu vejo o que você enfrenta. A carta do caixão, encerramento de ciclos. Então, realmente, muitos terão que encerrar ciclos com alguém para poder se recolher e pensar sobre algumas questões. A carta das nuvens. Aqui a gente tem forte energia de fogo. Arias, leão, sagitário. Eu sinto que essa pessoa, ela gera uma certa dúvida em vocês. É o que eu estou sentindo aqui, tá? É como se essa pessoa fizessem vocês lutarem por algo que vocês sabem que já não tem mais estabilidade. Elas querem manter vocês numa situação assim. E vocês podem estar tentando fazer vocês lutarem, 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 lutarem. E a vida está pedindo para vocês tomarem algum tipo de decisão. Deixa eu tirar mais uma. Tomando decisões. Gente, decisões. Aqui a gente tem proteção de manjar, muito forte. E aqui a vida está pedindo para vocês se movimentarem para algo melhor, tá? Nossa, eu estou muito emocionada aqui, gente. Vocês podem estar vivendo uma relação abusiva aqui. A energia está muito forte. Para os solteiros... Ah! Amor para os solteiros. Eu tenho nem o que falar com essa carta. Uau! Tem um retorno. Tem um encontro aqui. Pode ser alguém de longe, distante. Mas pode ser uma reconciliação. Não com essa pessoa. Por exemplo, fiquei solteiro. Aí essa pessoa beu ace. Não sei. Eu acredito que não, tá? Olha, gente. Aqui temos um encontro de almas. Então, a gente está falando de uma situação que pode ser que vocês conversem muito por internet aqui. Deixa eu tirar mais uma. Uh! Pode ser um amigo próximo, uma pessoa próxima aqui. É... Uma pessoa que vocês consideram muito amigo. Pode ser essa pessoa que vocês estão distantes. E vocês estão conversando. E é que está falando que vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem aqui. Vamos ver com as padilhas? Libra. Vamos lá, Libra. Boa sorte. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aqui eu vejo uma nova semente sendo plantada. Eu vejo um retorno, gente. Eu vejo um retorno de alguém. Um retorno que eu digo não é nem uma reconciliação. Às vezes é aquilo que eu falei. Fez um afastamento por causa de trabalho, por causa de pandemia. Agora essa pessoa está querendo... Ela conseguiu meios para tentar ficar aí com vocês. Pode ser que tenha acontecido uma briga também. Vocês se separaram, não sei. Vai acontecer. Ó, aqui está me falando muito. Mês seis ou mês sete. Ou seja, nesse mês ou mês que vem, tá? Um conselho das padilhas para quem está numa relação. Por favor. Uau. Caminhos abertos para vocês tomarem decisões importantes. Mais uma, por favor. Aqui fala muito de vocês não criarem ilusões também. A respeito dessa pessoa. Pessoa intermediária. Vamos entender. Mais uma. Boa sorte e morte em mediunidade. Gente, aqui a gente está falando de encerramento. A gente tem duas cartas que falam de encerramento aqui. Três cartas. Três cartas que falam de fins. Então, novamente, está reforçando essa ideia de que vocês vão crescer muito. Vocês vão ter muito sucesso, muita prosperidade não estando com essa pessoa. Isso aqui está claro, nítido. Agora, para quem está solteiro. Boa sorte. Uau. Quer dizer, boas notícias. Falei besteira. Riquezas. Moedas. Uau. Surpresas. Nossa. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Eu acho que essa pessoa vai surpreender vocês, hein? Mais uma. Vou tirar mais uma. Mais uma, por favor. Mais uma ou não? Mais uma. O justiça e equilíbrio. Olha, aqui eu vejo para muitos que depois de alguma questão que envolve causa judicial, especificamente, as coisas vão se ajeitar para um possível retorno. Então, se você se afastou, essa pessoa se afastou porque está resolvendo uma causa na justiça, ou você, alguma coisa e está tudo muito confuso, meu Deus, não sei o quê. Eu acho que isso aqui é para poucos, tá? É o que eu estou falando. Mas, se for isso, para alguns, eu vejo a justiça divina fazendo de tudo aqui para vocês ficarem bem. Eu vejo as coisas caminhando aqui para vocês. Ó, no fundo, é que a gente tem separação. Então, aqui pode ser que muitos tenham se separado por causa de uma energia do passado. E essa carta do pendurado com dez paus é exatamente isso. Eu acho que muitos estão pensando, muitos librianos ou outra pessoa, estão pensando no passado, em situações que viram no passado. É por isso que a vida não está andando aqui para vocês tão bem. Tão bem, tá? Não é para todo mundo. É isso, Libra, que eu tenho para vocês hoje. Em breve, tem mais vídeos aqui no YouTube, ó. Beijo para vocês. Beijo para vocês.